Ai ai, ai ai! Já tô chegando aqui em casa. Não em casa não, na escola, né? Ah, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, cara? E aí, e aí, teamitani? E aí, teamitani? Bora logo pro Here Water, hoje é aula, hein? Pois é, é cara. Aula com aquele professor chato, que é o croc. Pois é cara, aquele professor chato, hein? Né? Bom dia alunos, bom dia professor, bom dia professor, bom dia professor, professor, bom, hoje, hoje teremos uma aula de mais uma aula, então, vamos logo, então, bora né, aí ó, aí, 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 o, aí cara, bora, bora estudar ele, bora, bora estudar agora, tá, então vamos lá começar a aula, hahaha, tá vendo, por isso que eu odeio esse professor, verdade, eu também odeio o Timitani, Ai, quem tá com essa bolinha de papel em mim, foi eu, seu otário, foi você não, né, não, eu não, foi aqui, vale então, não sei, ai, você para, hein, toma, não é nada, não é nada, Toma, 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 ai, 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 Aff, finalmente aquela aula acabou na oitava mais! O Vaal, finalmente! Oi, Timitani! Oi, Triggs! Tudo bem ai? Sim, Triggs! Tá, então tchau! Tchau! Bola, galera ... Cala a boca cara, bora logo. Hehehe!! A e cara, o que o que você vai fazer? Que as mesmas coisas! É, eu te entendo, cara Ai, meu Deus, temos que fazer as mesmas coisas de sempre Coisas de sempre É, eu entendo você, cara É, então É, eu tenho que ir pra escola, né E depois eu tenho que ir pra casa E meus pais nem sabem que eu existo Eles me deixam com a Vicky A pior bavada do mundo, certeza Mas tá, então Falou, 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 amigo Falou É, então bora logo Tenho que chegar em casa logo Eu espero que meus pais não vão pro cinema, né Ah, meu Deus do céu Ali, tá ali a minha casa Aqui, tá ali a minha casa, ok, beleza Tenho que chegar logo, aham Beleza, ok, tá Então eu cheguei aqui em casa Então eu já voltei da escola Já cheguei em casa, então bora logo Aham Aham Beleza, ok Beleza, 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 beleza Ahn Pai Ahn, pai Oi, filho O que você vai fazer? Bom É que eu e sua mãe vamos pra Pra praia Pra praia? É, filho, a gente vai pra praia Não é Não é, não é, querida É, time Tânia A gente vai pra praia E você vai ficar com a Vicky O que? A Vicky? Ah, não, não, não Vicky não, Vicky não Ah, filho Parece que você é assim com ela Não, ela é assim mesmo Ela fica me torturando Time Acho que você também tem que ficar de castigo Não, não, não Tá bom, tá bom, tá bom Então Então Daqui a pouco ela vai chegar aí, tá Ah, tá bom Tchau Tchau Ai Vou ter que esperar ela chegar a noite Até ela cuidar de mim Ah, ficou de noite E ela considera que tá chegando Oi, Timitane Oi, Vicky Agora você vai pro quarto agora E se você não for Tome isso aqui Ai Ai, ai, ai 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 Não aguento mais isso Vá pro seu quarto, seu moleque Ai, não aguento mais isso O que é que eu vou fazer hoje? Eu queria tanto que Eu queria tanto que Que eu, que eu tipo Eu queria tanto que Que eu nunca, tipo, é Eu queria tanto que minha vida fosse boa Na verdade Eu queria que minha vida Não Ai, eu queria que Que tipo É Eu queria Eu queria ir pra lua E não ficar aqui nessa Nesse planeta terra Porque aqui no planeta terra As pessoas nem gostam As pessoas Eu só sofro aqui Acho que lá na lua Não deve ser nem tão ruim assim, né Ai Ai meu do céu Ai Espera Eu acho que Eu acho que A Wanda e o Cosmo Devem me escutar Oi Timitani Oi Timitani Ha Já Já vi você Ah, vocês estão aqui de novo, né Pois é Timitani Então Você queria ir pra lua? Eu quero ir pra lua Eu não quero ficar aqui nesse planeta terra Então tá bom Tá bom Você deseja ir pra lua, né Sim Então bora Ah Caraca Eu tô aqui na lua Meu Deus Cosmo Wanda Eu tô mesmo na lua Pois é Timitani Você tá na lua É isso mesmo Caramba Cosmo e Wanda Eu estou aqui na lua Pois é E aqui a gente vai ter que Será que a gente vai morrer aqui? Não A gente não vai morrer aqui, né Pois é Então Eu acho que a gente vai Pode cair aqui, será? Acho que é melhor não, hein Será que Eu não sei se eu vou cair aqui Ah Será que eu caio aqui mesmo? Não Timitani, não Aí você vai voltar pra planeta terra, né Ah Desculpa aí, gente É que Esse lugar Esse lugar é bem legal, né Pois é Tem Peraí Tem um alien aqui Caraca Mas os aliens não vêm Mate Pois é Por que que tem um alien aqui Aqui Por que que tem um alien aqui Galera Eu coloquei o Eu coloquei Por que que tem um alien aqui Vamos lutar com esse alien Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar Para acabar com vocês Porque os humanos pretos Podem ficar No planeta terra E não na lua Mas as tonaladas Ficam na lua Sabia? Não quero saber Vem aqui Ah, então vem aqui Toma essa Ah, toma Ah Ah Ah, sai daqui Seu alienígena Ah Ah, então Você vai ver também Toma Toma essa Toma, toma, toma Gente, eu já sei que eu vou fazer O que? Eu já sei Vou colocar uma dinamite Isso, isso, Cosmo Isso, isso, Cosmo Isso, isso, isso Coloca uma TNT TNT Vamos explodir Esse lugar Ah Vai, corre, corre, corre Vamos sair daqui Vamos sair daqui Bora, bora, bora Ah Boa Desplodir Aquela lua Vamos desplodir Mais ainda Vamos Vamos explodir Mais ainda Essa lua Vamos Vamos explodir Essa lua Agora Corre Vai explodir Caraca Não explodiu do nada Maluco Né Ai, ai Então, gente Eu acho que é melhor Voltar pra casa Só que Antes eu tenho que Me esconder da Vick Cadê esse Pirralho Cadê você Corre, corre, corre Vamos logo Corre Boa, boa Isso, boa Corre E isso Pronto Aqui Se não Eu consegui me pegar Pirralho Cadê você Timitane Cadê você Ah, estou aqui Vick O que você fez Tinha uma lua Lá Lá Não Não, não Tava na lua Tava no quarto Dormindo Dormindo Sua burra Garoto Me respeita Quer saber Quer saber Vai pro quarto Vai, vai dormir Vai Vou dormir mesmo Sua bruxa Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ah, vou dormir Isso sim Meu Deus Ah Vocês vão embora Sim Já vou voltar pro aquário Não é Cosmo É, vamos voltar pro aquário Ah, voltaram pro aquário Ah, ok O que é que eu vou fazer hoje Ai, ai Já sei o que eu vou fazer amanhã Já sei qual desejo eu vou fazer amanhã Pros meus padrinhos mágicos Deixa eu guardar essa aqui Tudo Guardar tudo Guardar tudo Guardar tudo Guardar tudo Não precisa de nada Não precisa de nada Não precisa de nada E pula Ah, vou dormir Xiii Xiii